Música Na emissão desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, de extremamente desagradável, Joana Marques analisou as conversas entre Cristina Ferreira e o médico Almeida Nunes. Uma presença habitual no programa das manhãs da SIC. O ponto de partida da rubrica foi a pergunta da apresentadora sobre o coronavírus. Por que aquilo só afeta os chineses? Perguntou entre risos Cristina Ferreira durante a emissão desta terça-feira, dia 18 de fevereiro, ao médico. Há um problema com a Cristina Ferreira e é grave. Eu sei de fonte segura que a Cristina Ferreira não anda a ouvir a Renascença. E isso é grave. Podia perfeitamente às sete da manhã porque trabalha às dez. Não é grave ao ponto de chamarmos o médico, mas chamamos na mesma. Ou melhor, chamou a Cristina, o seu médico de família. Brincou Joana Marques no arranque da rubrica. Eu desculpo sempre as perguntas semi-absurdas dos pacientes. O pior é quando a resposta do clínico deixa a desejar. Acrescentou a humorista. Joana Marques é conhecida por ser, entre outras coisas, extremamente desagradável. A humorista das manhãs da Rádio Renascença normalmente não poupa ninguém. Nem a amiga Cristina Ferreira, com quem costuma colaborar no programa da Cristina da SIC. É um manancial para quem tem de criar humor todos os dias. Cristina Ferreira tem se metido a jeito das críticas. Quer nas redes sociais, quer em órgãos de comunicação ditos de referência. Joana Marques, a humorista de serviço da Rádio Renascença, arrasou a amiga e o seu enorme desconhecimento sobre o coronavírus, que já matou mais de 1.600 pessoas. Mais uma polêmica semelhante ao menino que Cristina teve com a ministra da Saúde, fazendo questão de falar dos dentinhos tortos de Marta Temido. Não é só nas redes sociais que a gafe de Cristina Ferreira foi muito comentada. Também no programa matinal da Rádio da Igreja, foi arrasada e alvo de chacota. Joana Marques, mas também Ana Galvão e Carla Rocha, mostraram-se surpreendidas pela aparente ignorância de Cristina sobre o vírus que está a alarmar o mundo. Quando falou sobre coronavírus, Cristina ainda acrescentou Estiveram lá estrangeiros que não apanharam ou tratam-se facilmente. Só morrem chineses, disse Nassique. Não sei, respondeu o médico, mostrando igualmente não estar atento ao que se passa no mundo. Se é daquelas respostas que envolvem a política, o melhor é a gente estar calados. Respondeu a apresentadora. E essa troca de palermices levou as animadoras da rádio a soltar enormes gargalhadas, como mostra o vídeo gravado em direto. Sem tempo para ir ao programa da Cristina, Joana Marques vai integrar a equipa do novo formato apresentado por Ricardo Araújo Pereira, Nassique. Já Sara Sampaio tinha mostrado vergonha alheia perante tantos disparates sobre o coronavírus. Transcrição e Legendas Pedro Negri